Bom pessoal, vamos dar início para mais um vídeo no canal, Estrada Alucinante, novo canal. Aí pessoal, que eu tenho aqui para o canal hoje, ó, o Mercedão, mais um 1113, aí ó, cara preta, ele é 81, Luiz Cunha tá pedindo nesse caminhão 60 mil, tá? Tá, trocada, ó, trocadão, tem algumas coisas para fazer, tem, mas tá funcionando bonitinho, tá? Eu vou tá mostrando aqui a parte de baixo dele primeiro, depois eu vou mostrar a interna dele para vocês, tá? Ganhado aí pessoal, ó. Pai, sol tá muito quente, cara, tô me entorrando aqui, vocês têm uma ideia. Aí galera, ó, depois eu vou mostrar o motor aqui também, tá? Mas o caminhãozinho tá top, hein? Essa cor amarela é muito bonita, deixa eu ver aqui a interna dele já. Aí galera, ó, dá uma olhada na interna do Bruto. Tem sim alguns detalhes para mexer, para fazer mais, o caminhão tá funcionando, tudo bonitinho. A interna, painel, tacógrafo já no jeitinho. Ele também só não vai pegar. Ó, tá tudo sem bateria, ó. Então, não tem como eu funcionar eles. Fica aqui na chácara, né pessoal? Então, o Luiz Cunha não deixa com as baterias, ele tira. Mas ele garante que o caminhãozinho tá bom, tá funcionando, tá? É só pegar aí, fazer algumas coisinhas. Aqui, a caixinha aqui para poder... Negócio de erguer o truque, ó. Rodoar, né? Tá no jeito. Só instalar, se não tiver instalado, é só instalar. Mas tá aí o caminhãozinho, pessoal. Ano 81. O Luiz Cunha pedindo 60 mil nesse caminhão aqui, ó. Aí, se você tiver interessado no Bruto, é só tá deixando nos comentários para nós aí. Ou entrar em contato com o número que eu vou estar deixando para você aí, tá? Olha, a bateria tá aqui, ó. Mas é porque que não... Ela descarregou. Faz tempo que tá parado, né? Aí, a bateria não tá aqui, ó. Vai ver que ele descarregou, não tá... Tá com o caminhãozão trucado, 11,13, por 60 conto. E aí, o que vocês me falam, galera? Peneu usada com câmera. Peneu usada com câmera. Deixa eu ver se a minha mão cabe aqui. Tá aqui, ó. Freia ar aqui, pelo menos na tração. Freia ar, ó. E aí, pessoal? Quero ver o comentário de vocês aí, hein? Sobre esse Bruto aqui. Sobre esse Marerão. Aqui no truque também é freia ar. Vou mostrar para vocês. As balanças, pelo menos, ó. Fecho de mola dele tá... Tem uns caminhões que tá com fecho de mola todo esgalepado, né? Caixa de balança tá top, ó. A carroceria tá precisando dar um trato nela. Aí, pessoal. Freia ar aqui também, ó. Tração e truque. Tem que ser, né, pessoal? Caminhãozinho desse tem que ser freia ar. Pra dar mais uma confiança no piloto. Porque o freia ar, eu vou falar. Se ele estiver bem... Bem reguladinho, eu vou falar pra você, hein? Segura mesmo, hein? Porque o cara até sai pelo para-brisa. Ó, pneuzada dele tem que... Ponhar alguns pneus aí. Carroceria dele. Deixa eu pegar ele mesmo de longe aqui, pessoal. Aí, ó. Carroceria dele. Uma carroceriana longa. Duas partes. Ela abre em duas partes. Ela divide aqui, ó. Tem essa... Ó. Aí, ó. Tá vendo? Tem essa divisão aqui da tampa, ó. Ela abre essa parte aqui e depois abre essa. Ela seria longa. Deixa eu ver aqui. Opa. Aí. Aí. Olha lá, gorda. Fiquei a marmita sua lá. Hã? Pra mim ir lá buscar? Pra gravar. Tava gravando ali, pessoal. O Luiz chegou com o almoço. Ele foi buscar o almoço pra mim ali. Luiz conhece gente boa, hein? Aí, ó. Tô gravando. Depois, pessoal. Vou gravar esse aqui, ó. Esse LPzinho aqui. Foi o que ele deu o preço pra mim aí. Esse aqui já tá no canal, ó. Esse aqui já tá no canal aí. E eu tô finalizando o vídeo desse amarelão aqui, ó. Tá? É 81. Eu já falei pra você no início aí. Ele é 81. O Luiz Queen tá pedindo 60 mil nele. Tá bom? Aí vai de vocês aí. Se você gostou do caminhão, quer um caminhãozinho pra trabalhar. Só que tem coisa pra fazer, tá, pessoal? A gente mostra aqui. A gente fala. Quando tem coisa pra fazer, a gente fala pra vocês aí. Pra você não... Não comprar enganado. Pra gente não... Eu não gosto... Principalmente eu. Meus vídeos eu não gosto de esconder nada. Tá? É... Eu sempre mostro mesmo o que tem que fazer. Ó, o pneu mesmo vai ter que pôr pneu, tá? Dá uma olhada nos pneus aí, ó. Tá bom? Pneusada vai ter que pôr. Isso é fato. A carroceria. Eu creio que a carroceria tem que trocar. O certo é trocar essa carroceria. Dependendo do que você vai fazer. O certo é trocar ela, né? Porque vocês podem ver aí como é que tá, ó. Certo? Mas o caminhão é um caminhão bom. Um bom de ano. Ele é 81. Assim foi o que o Luiz Cunha me passou. Que eu não puxo placa. Que aqui eu tô... Aqui celular não pega nem cabixinha. Aqui não tem como eu puxar a placa pra saber o ano certinho mesmo. Mas ele veio aqui e falou o ano pra mim e o valor. Outra vez, aquela outra vez que eu vim, eu gravei, mas eu não tinha ano, não tinha valor, não tinha nada. Aí hoje eu voltei aqui em Parnavaí e fui lá. Ele falou, não, vamos lá, eu vou lá com você. Aí ele veio aqui, só que ele já foi embora. Ele me largou. Que largou não, eu vim com o meu carro e ele veio com a caminhoneta. Que nem tem como ele tá me esperando. Ele tem muita coisa pra fazer lá. Não tinha como ele tá aqui me esperando pra poder... Tá gravando, que eu não gosto de gravar também. Alguém me esperando, eu tenho que fazer as coisas nas carreiras. Fica ruim, né? Então eu gosto de ter tempo, paciência pra gravar, pra mostrar pra vocês tudinho. Ó, por baixo da gabina, pessoal, ó. Algumas coisinhas pra fazer, ó. Tá vendo? Aqui na frente ele não é freio a ar, é freio a óleo também. Certo? Aí se o camarada quiser pôr um eixo com freio a ar, né? Aí vai dar vontade do gosto do camarada que se interessar no caminhãozinho aqui, né? Mas tá aí o caminhãozinho aí. Caminhãozinho bom. 11, 13. Eita! Aí, ó. Amarelinho. Cara preta. Trucado. Agora deixa eu mostrar aqui a parte do motor pra vocês. Eu não sei se ele é turbinado. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver se ele abre o que faz. Opa, tem que mexer. Aí, pessoal, ó. Mais um 11, 13. Turbinadinho. Direção hidráulica, ó. É o que o povo muito procura. Se é direção hidráulica, se é turbinado. Aí, ó. Esse aqui é, ó. Turbinadinho. Aí a turbina. Direção hidráulica. Tá aqui o reservatório. Tá? É isso que eu gosto de mostrar mesmo. Pra vocês aí. Mostrar o que é, né, pessoal? Não adianta eu tá querendo esconder. Falando coisa que não é. Ó o compressor, pessoal. Já é o grandinho, né? Olha lá. Compressorzinho bom. Faz ar rápido, né? Mas tá aí o caminhão. Pra quem gosta de... Do Mercedes 11, 13. Tá aí uma boa opção pra você... Começar a trabalhar com o caminhão. Vai que você tem alguma coisa, quer trocar. Às vezes também... Às vezes o Luiz pode até fazer troca também. Pegar alguma coisa em troca. Aí teria que combinar com ele, né? Que aí já não é comigo. Aí é com ele. Aí vocês tem que ligar pra saber certinho. Se ele pega algum carro, alguma caminhonete em troca, né? Ou um outro meu... Um outro caminhão que você tem aí. Aí conversa com ele aí, beleza? Deixa eu fechar o capô aqui pra terminar o vídeo, pessoal. Bom, galera. Tá aí o Mercedes. Como eu disse no início aí, ó. Um 11, 13, né? Ano 81 por 60 mil. Ganhado aí, ó. Olha o mais caminhão que ele tem aqui, pessoal, ó. Só que hoje ele me passou o valor desses aqui, tá? Desses aqui ele passou o valor... E o ano pra mim, tá bom? Então, se você se interessou nesse ou no outro anterior que eu já mostrei pra você no canal, é só você tá ligando aí. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Um abraço. Eu não vou tentar funcionar que ele não vai pegar, pessoal. A bateria tá riada. Já tentei, mas ele não pega, tá bom? Isso não ia funcionar pra vocês. Faz dias que ele tá parado, então... A bateria riou, beleza? É isso aí, galera. Um abraço. Fiquem com Deus. Tudo que é de bom. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Valeu. Fui.